Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, Muto? Vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Mas era divertidíssimo, cara É engraçado porque Eu acho que vocês e o CQC foram as últimas Coisas na televisão que trouxeram Alguma coisa nova pro humor, né? Porque a gente vinha de um marasmo, tudo meio igual E de repente veio o pânico Que eu posso estar fazendo uma leitura errada Mas vocês tiraram do pedestal Aquelas figuras de celebridade Que todo mundo, ninguém falava Era só elogio, os caras são inatengíveis E de repente você fala, não, os caras são igual a gente, velho Era muito pica, era Chico Anísio Era Renato Aragão Você não vai dar uma zoada No Renato Aragão, no Chico Anísio A gente chegou e, meu Mas isso não foi pensado Não, foi nada Esse lance de festa Porque vocês não eram convidados pras festas Isso foi ideia de mim A gente não vai entrar, vai não Então vamos ficar na porta zoando E cara, como deu certo isso? Para na porta e vamos zoar na porta Que é o que a gente, moleque, meio fazia Porque a gente não podia entrar nas baladas E a gente falava, ó Ó, o bonitão com aquela gostosa Só que sem microfone e sem câmera Exatamente Eles trouxeram o lance da quinta série É isso mesmo Era a turma da quinta série É que hoje é fácil você pensar Pô, claro que ia fazer sucesso Mas na época eu acho que não, né? Não, eu não sabia Era tentativa e erro, né? Ué, pra caramba Mas funcionou logo de cara Esse lance da balada De ir pra fora da festa Ah, funcionou, cara Funcionou E por que o Vesgo foi pra isso? Porque você falou que ele era produtor Ele trabalhou no Corvo, né? Ele fez o Corvo no Comignon E aí depois Que o Vesgo ele sempre foi muito cara de pau, né, cara? Total, cara Então no começo ele virou Ele era um repórter E nunca me esqueço Acho que uma da primeira ou segunda matéria dele Não sei se você vai lembrar Ele foi o aniversário da Roberta Miranda Acho que foi Tô ligado, tô ligado Ah, ele deu um puta malho nela, cara Um beijo, cara Eu vou te dar um beijo Ele deu um pulo Falei, cara, esse Vesgo é louco É louco, eu não tenho limite Ele era um repórterzinho de terninho Aquele terno bem vagabundo Bem safado bege E, meu E era isso, cara E ele tinha uma cara De você não saber direito a idade dele, né? É, não sabia se ele tinha 12 anos E ele foi e deu um puta malho Já tava com o Ceará de dupla nessa época? Não Ele sozinho Não, ele sozinho Ele sozinho Depois que veio o Silvio e Vesgo Mas nessa época ele sozinho Ele deu um puta malho, meu, mano Um puta malho Não é que deu um selinho Um puta malho Fiquei isso, velho Enlouqueceu Ele vai entrevistar a pessoa Dá um malho, velho E nessa época você ficava só no estúdio Ou você fazia já umas coisinhas? Uma outra coisinha já fazia Uma outra coisinha Uma matériazinha ou outra Já fazia também Porque você era Você era o tipo Bira Além de ser o Bira Do Jô É o cara que dava risada Comentei